Como é que eu vou contar a história que ele tomou a mina do Forlux? Você lembra quem era? A mina ou não? Lembro. Ah, mas a mina também, porra, não ajudou, né, mano? Mano, mas é que é assim, é, eu vou contar a história, né? É que é o seguinte, tinha uma mina lá que ficava no nosso TS. O meu TS. O Forlux ficou dando ideia na mina, sendo que a mina namorava, tá ligado? A mina namorava, só que a mina começou a trair o namorado com o Forlux, tá ligado? Mano, o Lep, ele conta a história do jeito que ele quer, esse moleque é um filho da puta, né, mano? Mas beleza. Lá na cidade dele, quer dizer, lá na cidade dela, começou a pegar minas, caralho, aí, tipo, ele tinha ficado meio que apaixonado na mina, tá ligado? Sei lá, cara louco, o cara já queria namorar com a mina, sendo que a mina tava traindo o namorado com o Forlux. O cara tava surtado. Tá tirado, mano. É, aí, não, mas isso daí ele era molecote, ele era menor de idade, né? A mina começou a dar em cima de mim lá na época do TS, pá, não sei o quê. Ele é match muito louco, é, match muito louco. Aí, tipo, eu fiquei trocando uma ideia lá com a mina, não sei o quê, eu falei, Ah, mano, então se você quiser ir lá pra São Paulo, a gente vê o que a gente faz aí, tá ligado? Conta a história real, vou contar. Um dia lá que ela foi pra São Paulo, só que aí o Forlux, o maluco tava, tipo, hipnotizado pela mina, tá ligado? Aí a mina, aí a mina, a mina falou que, tipo, ia pra São Paulo, pra não sei o quê. Aí o Forlux foi levar, o Forlux buscou ela na rodoviária, levou ela pro rolê, levou ela pro metrô, tipo, mano, fez tudo. Levou a mina pro rolê, tá ligado? É, tipo, é praticamente o... Esse dia foi triste. Foi o cara que levou a carne pro churrasco. Olha a pira desse mano. Olha a pira desse mano. Aí eu cheguei lá no rolê, dava até vergonha ali. O Forlux tentava beijar ela, a mina dava, tipo, ela ia com o pescoço pra trás, assim, tá ligado? Dando uns fora nele no rolê. E, tipo, porque eu sabia que a mina não queria pegar ele. A mina queria me pegar, tá ligado? A mina começou a pirar. Ele é muito mentiroso, velho. Moleque, filha da puta, miserável. Aí o Forlux ficou falando, ah, mas eu sou menor de idade, eu não entro, não sei o quê, blá, blá. Meu pai é o pastor, velho. A mina queria que se foda, porque a mina não queria pegar ele, tá ligado? A gente ficou filhando, filhando, filhando. A gente acabou indo pra balada, o maluco ficou do lado de fora. Aí depois que se pá, ele se tocou, tá ligado? Que a mina queria me pegar, tal, não sei o quê. Aí, em vez de ele ficar puto com a mina, ele ficou putasso comigo, tá ligado? Aí, parece que me falaram que, assim, aonde a gente tinha se encontrado, que era na Paulista, ficou o Forlã, o Shabula e o Evroti querendo me bater, tá ligado? Mano, o Lep, ele é muito filha da puta, pô. Porque, tipo assim, ele pega a história, aí, tipo assim, de 100 palavras que ele falou aqui, mano, sem maldade mesmo, sem maldade mesmo, eu acho que, tipo assim, 25 foram verdade, pô, tá ligado? Que moleque mentiroso, velho, filha da puta, mano, tá ligado? Aí ele faz isso pra ganhar hype e... E é isso, tá ligado? A estratégia do cara, mano. Tá ligado? Que moleque doente, cara, incrível, mano. Vou contar a história, hein? Vou contar a história, hein? Presta atenção, presta atenção. Tem mina aí? O Forlã já me bateu. Rapaziada do Jato usando a tela. Ficando de sacanagem, falando aí pra mim, passei mesmo e... E eu abri teus olhos aí, porque, mano, a mina já namora, traí o namorado com você. Então ele falou, mano, esse pack é verdade, velho. E depois de anos... Vou dar um expose aqui, hein? Depois vocês podem até ficar meio ligados com quem é. É... Depois de anos, essa mina começou a namorar com outro cara, que era brother do Forlã, e a mina pegou o Forlã namorando com esse cara. Tá maluco, mano. Não, isso é mentira, isso não aconteceu. A galera faz hashtag pra Evelyn, mano. Isso é mentira, isso é mentira. Isso não aconteceu, não. Eu nunca fiquei com essa mina aí depois de 2016. Isso é mentira. Seguinte. Seguinte. Passar a visão true. Deixa eu ligar meu acondicionado, peraí. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Vou contar a verdade. Pega a visão. Tava jogando... Tinha esse teste do Surskit aí mesmo, capangas do Surskit, tá ligado? Tinha esse teste, não esse teste existia. Ficava eu, Surskit, ovelha, Lep. Essa rapaziada aí que era mais amigo na antiga, tá ligado? Aí, beleza. Aí nesse teste, jogando com os moleques de madrugada, eu tava jogando numa conta minha D3 e tal. E eu conheci uma mina lá jogando o mono Soraka, certo? Bati um dulzinho com ela lá na botlane. E eu, porra, fiquei trocando ideia, trocando ideia. Tudo bem. Eu, porra, passa o teu face aí. Ela passou, a mina como? Linda, né, mano? Mac. Eu, porra, suave, fechou. Papá, meu irmão, depois de duas semanas que a gente tava trocando ideia dia e noite, skypezinho, batendo dulz, caralho, ela chegou pra mim e falou a seguinte frase, exatamente assim. Eu não sei se faz alguma diferença, mas eu estou noiva. Aí eu fiquei, ué, como assim, pô? Tipo assim, porque eu já tava apaixonado na mina há muito tempo, tá ligado? Aí a mina do nada me fala que era noiva. Noiva, exato. Ela era noiva três anos de um cara. Ou ela namorava três anos com um cara e tinha acabado de virar noiva. Era uma pica dessa aí, tá ligado? Mas ela tinha um relacionamento duradouro com esse cara, certo? Beleza. Aí eu, mano, o que eu fiz? Eu já tava fodido, apaixonado. Aí eu fiquei, ah não, de boa. Beleza. E tipo assim, eu fiquei sendo amigo dela, mano. Sendo só amigo, só amigo, tá ligado? Só amigo. Continuei jogando duro, continuei trocando ideia todos os dias, normal. Mas só amizade, mano. Só amizade mesmo, tá ligado? Depois de um tempo, mano. Passou um tempo, sei lá, um mês. Ela falou, mano, você me ama? Aí eu era molecão novo, né, mano? 15, 16 anos. Fiquei, porra, vou falar que não, né, mano? A mina vai achar que eu tô emocionado. Aí eu falei, não sei, preciso pensar. Aí ela mandou, ah, porque eu acho que eu te amo. Eu vou terminar com o meu noivo porque isso não é certo, tá ligado? Aí, mano, ela terminou com o noivo dela, tá ligado? Terminou com o noivo dela pra ficar comigo, mano. Papo reto, papo reto. Terminou com o noivo dela pra ficar comigo. Por isso que eu tô falando que o Lep tá mentindo, tá ligado? Realmente, a história é um pouco conturbada. Mas não é tão conturbada assim, tá ligado? Aí, beleza, ela terminou o namoro lá de 3 anos, que era noivo e tal, pra ficar comigo. Beleza? Só que nisso, quando ela terminou, ela ficou muito mal, mano. Porque era um, pô, o homem ficou 3 anos do lado dela ali, etc e tal. A gente ficou sem se falar um tempo, mano. Quando a gente voltou a se falar, eu falei, não, então, pra tentar salvar nosso relacionamento, eu vou ter a Challenge Series pra jogar aí contra a Pain. Que na época era Relegation, né? Eu ia jogar o Relegation contra a Pain pelo Overload. Aí lá no Overload eu falei, Espion, na época eu era muito fodido de grana, não ganhava grana nenhuma, tá ligado? Espion, tem como tu me emprestar 500 reais, né, mano? 500 reais pra eu poder visitar uma mina ali e tal, não sei o quê? Aí ele demorou, Espion, o Espion me emprestou 500 conto do dinheiro dele pra eu ir lá visitar a mina. Eu fui lá na cidade dela, lá no interior de São Paulo. Fiquei no hotel com ela e tal, mano, tá ligado? Diazão da hora, pá, né? Depois disso aí, o que aconteceu, meu irmão? Eu voltei pra Brasília, ela ficou na cidade dela e a gente se apaixonadaço um no outro. Apaixonadaço, apaixonadaço. Aí nisso eu fui jogar na Brave, certo? Fui jogar na Brave. Lá na Brave, eu comecei a conversar com outra mina. Isso enquanto eu trocava ideia com ela, tá ligado? Aí, essa mina era amiga dela e eu não fazia ideia, parceiro. Aí eu fui pego no pulo, tá ligado? 17 aninhos, fui pego no pulo. Aí essa história que o Lep tá contando, que ela veio pra São Paulo, porque eu busquei ela na rodoviária, busquei ela no metrô, os caras, realmente. Ela veio pra rodoviária, busquei ela na rodoviária, levei ela no rolê e tal, não sei o quê. E realmente, eu tentava beijar ela, ela virava o rosto. Por quê? Porque, porra, eu tava trocando ideia com a amiga dela uns 5 dias antes. Eu tava tentando levar ela pro... Ela foi pra São Paulo pra gente tentar se resolver, tá ligado? Aí... Aí, mano, rolou esse bagulho da balada aí. Eu fui com ela na balada e tal, não sei o quê. Tentei entrar, quase entrando na balada, quase entrando na balada lá na Blitz. Eu fiquei do lado de fora, mano. Aí, mano, o Lep entrou com a mina. Na hora que o Lep entrou com a mina, eu já percebi a maldade do Lep já. Já entrou com a mina assim, haha, trocando ideiazinha com ela. Aí chama a balada, a gente percebe, pô. Tá ligado? Aí, meu irmão, o Lep foi, ficou com a mina na... Lá na Blitz. Eu sempre bando ele dali, ô Beto, porque o Jogado de Zed contra ele é chatão. Eu sempre ia lá na Blitz, mano. Aí, saindo da Blitz, quem tava comigo era o Shid e os amigos do Shid. Na época, eu era muito chegado no Shid, tá ligado? Aí, realmente, rolou esse papo. Mas, irmão, vamos ficar aí e quebrar esse moleque na porrada, fi. Vamos ficar aí. Realmente, esse papo realmente rolou. Realmente teve essa ideia aí, tá ligado? Só que não era o Evrote e o Cabo porra nenhuma, fi. Era o Shid e os amigos do Shid, fi. Só maluco mal, tá ligado? Só maluco mal. Aí, beleza. Eu falei, não, não. Vamos voltar pro Charme. Aí, lá no Charme, voltei pro Charme. E aí, é outra história, tá ligado? É outra história. Mas, basicamente, mano, o Lep contou a história do jeito dele, tá ligado? A mina, realmente, quando eu comecei a trocar ideia, ela era a namorada de um cara assim. Só que eu não fazia ideia. Eu realmente não fazia ideia, tá ligado? Só que isso não mudou nada quando eu descobri também. Eu já era apaixonado na mina e eu continuei conversando com ela normal, tá ligado? Só que tipo, de amigo mesmozinho, suave. Tá ligado? Quando ela falou pra mim que ia terminar com o noivo dela, eu falei, caralho, parceiro. Aí, o bagulho deu uma pegada. Tá ligado? Aí, o bagulho deu uma pegada. Então, tipo assim, isso aí foi o meu pai, mano. Porque essa mina aí foi o primeiro amor da minha vida, tá ligado? Tipo, eu realmente gostei muito dessa mina. Eu realmente amava essa mina pra caralho, tá ligado? Então, tipo assim, quando o Lep fez isso aí comigo, mano, o bicho meio que me destruiu, fi. Tá ligado? O bicho me destruiu e eu fiquei com raiva dele por muito tempo, mano. Por muito tempo mesmo, tá ligado? Qual é, Póris? Mas tu viu o face da mina e não tava com o namorado? Não, não tava não, viado. Não tava, mano. Não tinha nada, parceiro. Não tinha foto com o namorado. Não tinha porra nenhuma, mano. Não tinha nada, mano. Nada, 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 tá ligado? Não tinha nada, fio. Fala lá, pai, web, namoro? Pô, eu acho. Ah, esse web, namoro sim, mano. Não acho pai, não. Aí foi isso, pô. Mas você ia dar um salve nele mesmo? Ah, se os caras animassem, eu ia, mano. Oxi, se fosse aqui em Brasília, o bicho ia tomar num pau, na moral, mano. Sei mesmo, mano. Aí que lá em São Paulo compra. Pegada. Ninguém tá certo, ninguém. Ninguém tá certo. Essa é a pica. Ninguém tá certo. Ninguém tá certo nessa história. Na moral, ninguém, 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 ninguém. Tá ligado? Mas é isso, mano. Acontece, tá ligado? A mina não era confiável, não. As pessoas mudam, né, pai? Não julgo ela, tipo, hoje em dia, por isso, não. Também não me julgo hoje em dia. Eu era moleque de 16, 17 anos, tá ligado? Não teria a mesma... A mesma postura, tá ligado? O coitado é do namorado da mina, é, mano. É, mano. Pior que... Quando... Mano, olha que paia. Quando ela terminou com ele, o noivo dela me mandou mensagem no Facebook me xingando pra caralho. Ah, não sei o que, fica com ela agora, essa puta infiel aí, não sei o que, tal, tal, tal. Eu devo ter até hoje a mensagem do cara no Facebook aqui, mano. Aí eu olhei assim, eu... Deu merda, tá ligado? Deu merda. Ela falou de você pra ele? Provavelmente, provavelmente, tá ligado? Porque, tipo assim, eu nem sabia quem era o cara, mano, tá ligado? Eu fiquei sabendo depois que ele me chamou no Facebook, eu vi a foto do cara. Ah, incrivelmente, o cara era bem mais bonito que eu, mano. Maluco, porra, tá ligado? O cara era... Não vou falar as características do cara aqui pra não expor o cara. Mas, mano, o cara era mais bonito que eu ainda, velho. Sério mesmo, o cara era shake. Na moral, o cara era famoso? Não, mano. Não é muito difícil, porra, rapaz. É sim, viu, cria. Na moral, filho. Tem cara maluco aí no mundo que eu vou te contar, parceiro. Cara, era shippado? Pior que não, mano. Pior que não, mas o bicho era a pinta mesmo, tá ligado? O bicho gostava, mano. Essa é a história tru da tru, rapazinha. Tru da tru, sem... Sem mentiria e sem... Tá ligado? Baixarias. Apenas, apenas. Apenas.